Foto da chilena, da turista, que foi esfaqueada no centro do Rio de Janeiro. Veja só, parece que foi na região ali, próximo ao pescoço mesmo, não é, Rael? Exatamente, Gustavo. Nesse momento, a Isidora Carmona, de 32 anos, ela continua sendo atendida no Hospital Souza Aguiar, para onde ela foi levada depois de receber essa facada. As últimas informações, Gustavo, é de que o quadro dela é estável e, felizmente, ela não corre risco de morrer. Nós temos, pela imagem, graças a Deus, Gustavo, a gente vê que ela está bem, ela está lúcida. Felizmente, não atingiu nenhum ponto vital, porém, ela ainda não tem previsão de alta, viu, Gustavo? Se pega a veia aqui do pescoço, meu amigo, ela poderia ter morrido esgotada, esgotada. Mas a maior maldade... Cadê a imagem do helicóptero? Divide a imagem, deixa a imagem aí da chilena. Me dá a imagem. Essa é exatamente a praça onde ela foi atacada. Essa praça aí também é muito gostosa para fazer caminhada, corrida e tudo mais. Ela estava aí quando foi abordada, ainda não se sabe se é um maior, se é um menor de idade, mas no momento em que foi anunciado o assalto, ela entregou a bolsa, parece que tinha até um tablet dentro da bolsa, ela entregou e, não satisfeito, ele acabou dando uma estocada no pescoço dela. Na pura maldade, na pura perversidade de ser. Graças a Deus ela está bem, hein? Graças a Deus pela foto ali, ela está muito bem, recebendo todos os cuidados. No hospital para onde ela foi levada, me dá imagens do nosso Mochilinque, por favor. Imagens ao vivo do nosso Mochilinque. É o Souza Aguiar. Ela foi encaminhada, justamente depois, não é, desse assalto, ferida, sangrando muito, foi encaminhada para o Souza Aguiar, onde recebe todos os socorros, primeiros atendimentos dos amigos médicos e enfermeiros aí do Souza Aguiar, que fazem das trifas coração para segurar o rojão do dia a dia nesse hospital, que é muito complicado também, tá? Então a informação é que a chilena está bem. Graças a Deus o Rael me chama aqui com uma informação nova. Vai lá, Rael. De acordo com a polícia militar, Gustavo, as primeiras informações dão conta que o criminoso não é um menor de idade, segundo testemunhas. Trata-se de uma pessoa maior de 18 anos. Porém, a polícia ainda apura todas essas informações, Gustavo.